É curioso isso, ele joga assim e eles têm como se... O que é crime que vocês estão vendo aqui, né? Vê algum crime? São tantos ali, tem uma lista, né? Tem uma lista. A principal delas é o golpe. Uma tentativa de golpe. A tentativa de golpe é um crime. É um crime terrível. E ele ainda tenta dizer que tentativa de golpe não é crime. Quer dizer, só pode ser julgado depois que deram o golpe. Se depois que deram o golpe, não há julgamento. Então, tentativa de golpe é crime. Esse é o grande crime do Bolsonaro. Agora, o que existe hoje, não só em torno do Bolsonaro, é a certeza da prisão. Tanto o Bolsonaro tem certeza da prisão, como os aliados mais próximos dele, o PL inteiro, todos os aliados, isso já é. E no meio militar também. Todo mundo acha que o Bolsonaro vai estar preso. Agora, você imagina o seguinte. Ele tem... Está inelegível agora até 2030. Mas, se for condenado, vai ser inelegível por mais 30 anos. Como é que ele pensa sobre isso? Vem cá. Eu... Todos os meus... Quem é ele? Ele, durante esse tempo de inelegibilidade, vai aparecer alguém para ocupar o espaço. Política é isso. Ocupar o espaço vazio. Você já tem ou o Tarcísio de Freitas, que é do grupo dele, ou até um governador aqui de Goiás, com o nome Ronaldo Caiado, que é outro que está crescendo muito entre os conservadores do país. Então, o espaço dele vai ser ocupado. E isso deixa ele desesperado. Porque o raciocínio dele é que fosse... Ele deixasse a herança dele para os filhos. E não vai ter. Não vai ter espaço para os filhos. Por quê? Porque o filho não vai poder ser governador de São Paulo se o Tarcísio estiver como governador. Não vai poder ser. Então, já era. O prefeito, ele não vai conseguir fazer agora. Então, já era. E não volta mais para o poder. Então, o pior não é a prisão. O pior é o desespero de não ter futuro mais como chefe político, como comandante político. Como líder. Como líder. E nem herança para dar. É isso que está deixando o Bolsonaro tão desesperado. Porque a prisão nem é tão ruim. É o que eles tentam demonstrar que não existe, né, Otález? É interessante esse ponto que você levanta, porque até esse evento que ele marca para a próxima semana, para o final de semana, na Avenida Paulista, é justamente para mostrar que sim, tem o apoio de muita gente. A gritaria que eles fazem, inclusive nas redes sociais, né, Josias? Eles querem a todo momento demonstrar que eles têm esse apoio. Que eles têm... E eles têm uma parte de apoio, não tem, Josias? Tem um apoio e hoje é um apoio estimado aí entre 15% e 20% do eleitorado brasileiro, o que não é negligenciável. Agora, esse apoio, ele é suficiente para embaralhar uma eleição, mas não é suficiente para eleger alguém para um cargo majoritário. Então, de fato, o Bolsonaro está numa encruzilhada e ele tem os herdeiros biológicos dele, que nenhum tem dimensão para ser candidato a governador, a presidente da República. Havia uma percepção de que a Michele Bolsonaro poderia ocupar um certo espaço, mas não creio que ela tenha dimensão para tanto também. Pode se candidatar ao Senado, aqui por Brasília, ou mesmo no Paraná, se o Sérgio Moro for caçado, como se prevê, mas não tem essa dimensão. E há os herdeiros políticos. Aí estão o Zema, que tem se mostrado um personagem precário, e o Tarcísio de Freitas, que retarda o seu desembarque na expectativa de conservar um pedaço do eleitorado do Bolsonaro, mas em algum momento ele vai ter que fazer essa opção. Então, esse é o jogo político. Agora, do ponto de vista do Bolsonaro, resta a ele essa posição de vítima, se formos observar, ele entrou nesta semana com três recursos no Supremo. Três recursos, todos negados. E ele sabia que os recursos seriam indeferidos pelo Alexandre de Moraes. Pediram para retardar o depoimento, o Moraes negou, pediram acesso às provas, o Moraes disse que tudo que é acessível já está à disposição. Eu, que está dependendo de diligências, isso não pode mesmo ser acessado. Ainda ontem, outro recurso, eles alegaram que não há paridade de armas entre o investigado, o Bolsonaro e a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem as informações e o investigado não sabe do que será acusado, quais serão as perguntas dirigidas a ele. De novo, o Alexandre de Moraes indeferiu o recurso. Eles usam, Fabiola, a rigor, a mesma tática que o Zanin, hoje ministro do Supremo, utilizou no caso do Lula. Foram acumulando recursos, acumulando recursos e lá na frente eles sustentaram. Esse juiz era um juiz suspeito, ele negou todos os recursos que nós apresentamos. O próprio Supremo negou recursos e tal e depois eles conseguiram configurar um quadro de perseguição política. O Bolsonaro imagina que pode fazer a mesma coisa. Eu acho que lá na frente nós vamos verificar que os casos não são assemelhados. A acusação é muito grave e o caso do Bolsonaro está correndo na instância máxima e não nas instâncias inferiores do judiciário. A gente está aqui acompanhando a expectativa para esse depoimento de Bolsonaro e outros militares. Agora 10 horas e 40 minutos. Lembrando que esse depoimento começa às duas e meia da tarde. Nossa equipe de repórteres, colunistas vai acompanhar isso de perto. Inclusive estará lá na sede da Polícia Federal. Eu passei há pouco na sede da Polícia Federal. É aqui perto, né? É aqui perto. Eu estou me habituando porque eu estou em Brasília, gente. Olha aqui. Nosso estúdio. Isso aqui é muito comum. Você falou, passei aqui na frente da Polícia Federal. Eu passei na frente do Supremo. A caminho. Vindo de casa para cá. O poder está circulando por todos os lugares. E vi lá, eles já colocaram aquelas grades de novo na Praça dos Três Poderes. Estavam limpando a entrada do tribunal. Colocaram um toldo onde vão entrar as autoridades e os convidados ilustres, como Fabíola Cidral. Então estão lá os preparativos. Segurança reforçada. Isso é para a posse do Flávio Dino, né? E a gente está aqui acompanhando também como é que vai ser a Polícia Federal. Na Polícia Federal eu não vi grades, não vi nada ali. Mas há essa expectativa para a chegada de Bolsonaro lá. Nossa reportagem estará lá. Assim que tiver alguma movimentação, a gente traz ao vivo para você. Eu falei há pouco sobre a questão da prisão. Só um certinho. Fala. Não há nada ali. Mas em outros tempos haveria expectativa de uma manifestação na frente tentando ajudar o Bolsonaro. A verdade é que hoje em dia já não há essa manifestação popular de apoio ao Bolsonaro. Que em outros tempos, se lembra quando ele veio para o Brasil, que se esperava que vai ter no aeroporto uma multidão e não teve nada? Quer dizer, a tendência é isso daí. Esvaziando, esvaziando. E esse depoimento hoje vai ser isso. Ele vai lá, entra pelos fundos, sai e acabou. Quando...